Música 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 Estou-te a escolher o melhor Olha o jeito Olha o jeito, tem carlinho Música 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 Isso já era um jeito... Olha, mas isso é o que faz o contrapeso, tens noção que agora vais virar? É assim que se faz canoagem, é um para cima e outro para baixo. Ai! Ai, já estou acertando. Ai, já estou acertando. Ai, que ele mata as miúdas. Meu Deus. Sai daí, Miguel. Mas estás parvo. Vai para além. Olha, fugiu a cavalo num burro. Olha, está na tomada. Está a comer. Não está a comer. Não está a comer. A questão é, se estão aqui as crianças, tu vens. Tu que não tens prática nenhuma, vais-te enfiar aqui para dar... É para ver se consigo mandar caixa alguma. Pois é, isso que eu estou a ver ao corremos. Eu não quero ir. Está quieto. Isto é fixe, meu. Ela quer vir? Agora está a comer, não há nem pensos. Não, não há colete, não vai. Vai tu. É só para vir agarrada. Vai tu. Não, não vai. Não queres vir agarrada? Não vai agarrada a lado nenhum. Queres vir agarrada? Não, que tu vais para as zonas fundas, não. Faz ela muito bem, queres parte. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Não queres nada que não estás colete? Eu quero. Escolete. Vá, tira isso daqui e vai para ali, para aquele lado. Olha, lembra que isto não é carrinhos de choque. Não, eu quero muito. Não chega a uma boira. Eu quero muito. Que agarras está a ver, só. Olha, olha. Eu quero estar bem fria. Eu quero assim, bosta. Vá, tira isso daqui. Vá, tira isso daqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto